Boa tarde, meninas e meninos. Gente, olha quem tá comigo hoje, gente. Tieti Edith, é a minha irmãzinha. Gente, hoje é dia do meu aniversário, eu vim aqui pra ela me dar os parabéns, você acredita? E olha a filhota dela, que fofa, gente. Oh, meu Deus do céu. Gente, essa aqui é a Edith Bravo, é a minha irmã, minha irmãzinha, minha irmã de sangue. É, porque todas são minhas irmãs, né, mas agora eu vou ter que falar que é irmã de sangue. Gente, hoje eu tô muito feliz visitando a minha irmã, meu aniversário. Olha, eu tô muito feliz aqui na casa dela, ela correu lá pegar a filhinha dela pra mostrar pra vocês. Ah, outra, tem outra, gente, olha lá. Olha que coisa mais linda. É isso. Olha, como ela chama, Edith? Essa aqui chama Eunice. Oh, meu Deus do céu, olha só a roupinha dela, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, sapatinho. Ai, sapatinho. Oh, meu Deus do céu. Gente, olha como que a minha irmã é chique. Ai, meu Deus do céu. Até a boneca dela tem os apetrechos. Olha o colher da boneca, gente. Cadê? Olha aqui que fofo. Oh, meu Deus do céu. Gente, só que é o seguinte, ó. Eu vim fazer uma visitinha rápida pra minha irmã, tá bom? Vim apresentar ela pra vocês, que essa é a tia Edith. Ela nunca sabia como é que gravava. Falei, ah, mas então espera aí que eu vou te mostrar como é que grava. Gente, mil beijos pro Brasil inteiro, pra todo mundo, gente. E eu espero todos vocês mais tarde, às 11 da noite, na minha live. Se Deus quiser, vai bombar. Eu quero todos vocês presentes, tá bom? Ai, a gente vai conversar muito, vai brincar muito. Porque eu preciso agora dar o tchau pra vocês, porque eu só vim apresentar a minha irmãzinha e as filhotinhas dela. Olha só que fofa, gente. Aí depois, olha, eu quero conversar com vocês, tá bom? Um grande beijo pra Camila Góes, pra Tapetes Nalva. Gente, é muita gente, então eu não posso mais citar nomes. Agora eu tô chique, né? Agora eu tenho que falar Brasil. Agora é nível Brasil, gente. Olha o batão. Olha o batão da tia Edith. Gente, é de família essa história de batão. Aqui ninguém fica sem batão, tá bom? Grande beijo pra vocês. Um beijo da tia Edith. Beijo. Até mais, gente. Até às 11 da noite. Tchau.